Pois é, o PIX hoje é a forma de pagamento praticamente a mais utilizada no Brasil. E ao mesmo tempo em que se discute aí a falta de segurança dessa ferramenta, que é muito importante e ajudou muitas pessoas no comércio, inclusive, na forma de trabalhar com os bancos, já tem uma outra discussão, uma nova etapa da criação do real digital. Como assim, Samuel? Dinheiro virtual, veja só. Seguro, fácil de usar e baseado em uma infraestrutura aberta e colaborativa, o real digital passou a ter uma plataforma de testes definida pelo Banco Central. De acordo com o projeto, o foco inicial é desenvolver aplicações que permitam transações financeiras com a nova moeda digitalizada até o final de 2024. Pode parecer complicado, mas assim como o sistema PIX, o real digital deverá mudar a relação dos operadores do sistema financeiro na compra e venda de títulos públicos, na aquisição de crédito, além de reduzir as taxas de operação dos bancos e aumentar a integração entre sistemas financeiros internacionais. Poderia reduzir o custo do crédito, poderia reduzir o custo de melhorar o retorno de investimentos que as pessoas têm acesso. Então você tem um potencial muito grande de entrada de novos provedores de serviço, entrada de fintechs, democratizando o acesso ao mercado. A expectativa é que o custo operacional seja compatível com o custo do PIX e a gente vai avaliar esse custo operacional ao longo do desenvolvimento do projeto. Pois é, vamos continuar acompanhando também, né? Primeiro precisa corrigir essa situação toda que envolve o PIX também e principalmente as questões de segurança.